Oh yeah! Fala aí rapaziada, como vão vocês? Bem, espero que sim. Foi me gerando idiomas trazendo mais um vídeo aqui pra vocês e agora continuando a nossa série de Resident Evil 4. E assim, nem passou tanto tempo, mas eu acho que já esqueci como é que joga esse jogo. E nesse vídeo aqui em específico são dois, é o gigante, na pistola. Fora o Garrador que vai... Garrador não, você não conhece o nome desses dois. Esse tiozão da serra aqui, o Doutor Salvador, que vai ter aqui antes, junto com essas plagas, que eu sinceramente quero passar direto. Não quero matar ele não, tá? Pô, já tem dois é o gigante. Dois é o gigante. Ainda vai ter que... É, o jogo deve estar esquentando ainda. Nossa, não vai dar não. Não vai. Nossa, não vai não, irmão. Comprar um spray, né? Que, meu amigo, não dá. Tô sem bala. Nossa, mas como que prossegue assim, meu nobre? Nossa, vai faltar bala. Cara, eu vou vender. Vou vender. Não, não quero vender. Quero comprar. Vamos lá. Já tô até perdido aqui nos pensamentos. Pensando em coisas pra fazer. Possíveis soluções. E eu acho que eu já pensei. Porque se você olhar aqui a nossa Punisher... Tá recarregada. É uma bosta. A nossa... Cara, eu só peguei capacidade e Firepower. Da Handgun. Só que ela não é muito forte. O negócio é a Blacktail. Que eu dei pouco upgrade até agora. Acho que eu vou vender ela. E comprar de novo. Pra encher a munição. Quero vender a minha Blacktail. Comprar ela. Ah, aqueles balinhos. Dá pra brincar. E aqui eu vou dar só no... Firepower. E no Fire and Speed. Que não é tão caro assim. Só. Agora a gente tem duas armas... Três armas pra usar contra ele. Tirando essa parte inicial. Nossa, que grande bosta. Pra passar esse... Essa parte inicial eu vou usar a Punisher. Porque ela tem bala. Oba. Ele cospe? Ai, ele bate. Puta que paraios. Acho que aquele lá cospe. Irmão, venha. Ai, eu já tô meidando. Mas eu sou muito burro. Dois tiros que ele queima duas vezes. Morreu. Nossa, não dropou no nada. É um corno, manso. Ai, morreu já. Perdi um tiro. Os tiros tão sendo tudo contados. Sete mil, velho. Quero munições. Sete mil, não. Setecentas. Opa. Olha só. Mas que bosta. Nossa, eu vou morrer muito aqui. Mas enfim, vou ter que me concentrar. Então, talvez eu jogue bem quietinho. Eu acho que tem coisas aqui nessas paradinhas. Mas não quero testar, não. Cara, eu vou ir direto. Ai, não sabia que você ficava aqui. Ai, eu vou morrer. Acho que ali é três mil que eu deixei ir pegar. Ai, que vai ter um... Isso. Moça, você vai ser tão útil. Ah, não. Ai. Ai. E agarra. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Nossa, sério isso? Nossa, eu fiz tudo errado, irmão. Faz muito tempo que eu jogo esse jogo. Na verdade, faz tempo que eu não jogo essa parte. É diferente. Ai, vai descer. Ai, vocês estão muito serelepe. 2.800. Valeu a pena. Ai, graças a Deus você existe. Puta. Cachorro, né? Oh, yeah. Cara, eu quero que ele me agarra. A gente vem bem pro cantinho aqui, ó. Oh, yeah. 15 munições. Fizemos bug? Não. Foi, ia ser sensacional se tivesse feito. Ai, não. Ou foi? Não, não foi, não. Errei. Ai, você assopla. Por que você não avisa? Aoba! Pronto. Ai, caralho. Doeu. Nossa, graças a Deus. Foi. Rapaziada, deixa eu subir na moral mesmo. Que isso? Os caras tão muito no ódio. Fica da... Mãe, velho. Esse aqui tem que ser chutando, porque... É, derrubo de baixo também. Ou não, né? Pode ser... Oi! Parece que não foi dessa vez. Toma. Foda que pode nascer plaga. É isso que eu tava pensando. Fica bem aqui em cima deles mesmo. Ah, velho. Não. Não, sai! Nossa, meu gatilho agarrou. Toda uma... Campada de corno manso. Ai, graças a Deus. Nossa, ele errou. Não sei como, mas ele errou. Usa isso logo. Aúba! Explodiu, não? Aí. Ai, nem fodeu no que eu recarreguei essa merda. Rapaziada, vocês não querem ir de comes e bebes, não? Eu fui de comes e bebes. E joguinho, né? Vamos, Nelson. Ai, ele voltou daqui. Agora vai. Bora, corte. Vamos, meu. Não tem um milho. Venha cá. Mas você não morre, né? Você é um milho, não é? Você é um milho, não é? Você é um milho, não é? Eu soube percebido, não tinha um ciclo na cabeça dele. Meu Deus. Vamos lá, que vai ser um setinho. Tudo certo, mas também tá bom. Não sei. Não sei. Vamos lá. Deixa eu andar na boca. Alumba. Alumba. Ai, eu quero os meus 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 meus. Acende um? Mais. Ai, ai, ai. Ai, eu soube, sério? Como, nosso? Chegou, hein? Aparecer aqui. Tô chala a boca. Vai vir aqui. Pegada na mic. Mas aqui, ok? Eu não morando. Cara, eu só vou tentar, porque eles podem trocar. Ah, velho, não faz isso, não. Pode correr, eles trocar em mim, só. Não, conta, que vai te machado. Eu me chudei. Não, não sei se eu uso, não sei se eu espero. Olha, tá dando certo até agora. Alcone, faz a sua outra errada. Ai, ele tá aqui em cima, velho. Ai, você que tá fazendo coisa, né? Munson. Não, não aconteceu isso, não. Ai, que que in cima da puta, velho? Meu Deus. É de short. Ai, esses caras mais se passaram de luca. Vai ficar, pronto, rolado. Ai, tô com medo, tô com medo, tô com medo, tô com medo. Tô com medo, tô com medo, tô com medo. Tô com medo, pô. Ai, perdi essa, larga. Aluba, aluba. Tá, agora é preparar o cu. Porque... Você não pensa em ser fodeu. Eu não sei o que fazer, velho. Eu só sei seguir a estratégia que eu sempre tive. Já não era muito boa. E ser feliz, entendeu? Ou pelo menos tentar. Que é isso que importa. Se o save... Se o save não, né? Se o loading carregar. Dá tempo de beber uma água. É, não dá não. Que jogo, filho da puta. Nossa, eu tô sem vida. Fodeu muito. Não, não. Quero examinar um. Tá. Nós temos 155 balas. Mais 30. Que dá... 5, 6, 7, 8. 185 balas. O que é uma merda, entendeu? Recarregando isso daqui. 182 balas. 182 não, que eu recarreguei, né? Não, na verdade, 185. Porque não mudou a ordem dos fatores. Ai, Jesus é muito bom, né? Tem uma flash grenade. Acho que pra lá vai ter... Nada, né? Vai ter uma munição de shotgun. Coisas que nós não usamos. Vamos usar, né? Não tem porquê, não. Eu vou começar de Black Tail. Ou de... Eu vou começar de Black Tail. Usar tudo que ela tem a me oferecer. E assim, eu vou jogar um na lava, entendeu? Você não me manda? Bora. Bora. Bora, 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 bora. Uh! Um já foi. Bora pra lá, ó. Tá. Usamos tudo que ela não tinha a nos oferecer. Ah, eu fiquei com medo de ele me pegar, mano. Não entendi. Carrega. Agora vai. Carregamos. Cara, eu fico com muito medo quando ele começa a ficar bolado. Ah, se ele pega a gente fodeu. Vamos pra cá. Começou a balançar, a gente desce. Vira pra trás. E toma, 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 toma. Ah, oi, bonito. Isso, bate no chão. Carrega. Nossa, mas você não morre, né? Podia ter morrido. Podia ter morrido. Ah, mas ele não morre, velho. Ele é muito imorrível. Meu controle tá vibrante. Eu ia falar CJ. Ele não cai, velho. Ae. Acabou minha bala. Quinze milon. E eu tô sem bala. Se a gente voltar, os inimigos vão estar lá. Ou eles vão ter desaparecido. Como bons inimigos. Não, acho que vai estar todo mundo vivo mesmo. Acho que eu já fiz isso uma vez. Outra vez o loading grande, não é mesmo? Nossa, agora eu que lembrei que parte agora, velho. Depois esses dois al-gigantes são novistadores, mano. Eu acho. Não lembro. Aloba! Enfim, dessa vez foi rápido. E eu só tenho um tiro. E um daqueles dois ali, dropa uma granada. Ou é só um? É só um. Ah não, são dois mesmo. Eu vou usar a faca só pra ver o que tinha aqui. É. Meio que foda-se. Duas coisas que nós não usamos. Ai, está ouvindo o barulhinho do inferno. A gente chegou. Nossa, como é que eu vou passar daqui, irmão? Nossa, vai ser impossível. E quando eu falo impossível, não é nem impossível de... Nossa, vai ser muito difícil. Vai ser impossível. Como que eu passo daqui? Nossa, fodeu. O significado da palavra fodeu é essa fase aqui, sem bala, só pistola. Juntou, assim, duas coisas. O só pistolas, que não é tão difícil. Mas o sem bala. Isso que fodeu o rolê. Vou passear até achar uma munição. Foda-se que eles estão me seguindo também. TMP. Tinha uma de pistola aqui, não tinha? Tinha. Oh, e é? Ai, velho. Ai, velho. Ai, velho. Ai, velho. Estou desesperado. Deixa eu tomar essa pistola aqui. A única que funciona nesse lugar. Vou fazer desse lado aqui, porque sim, entendeu? O lado de lá é mais fácil de fugir. Carrega aqui, ó. Vai. Obrigado, jogo. Ah, mas eu apentei quadrado, mano. Morri. Bom, olha isso, velho. Como que passa disso? Não, mas... Dá certo, dá certo. Vai dar certo. Já deixa essa... Corna aqui, empunhada. Vamos lá. Sem demorar muito, senão junta muito. Vocês viram, né? Pega aqui e já vamos. Aúba. Tudo bom? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Cara, isso aqui com o Ray Tracing deve ficar insano, né? O 4K já manda um Ray Tracing, assim, falso. Mas... Eu tive que uma simulação. Agora um 4K. Com o Ray Tracing? O bagulho deve ficar sinistro. Aúba, rapaziada. Olha só como é que já juntou. Ah, velho. O Mila... Ah, não, velho. Não, não, não. Sai, cabrunco. Mas, mano, você é um corno. Obrigado, hein, jogo. Obrigado. Vocês já viram o que que tem, né? Ah, mas saiu mais daqui, mas... Aí é foda, né? Significado de foda, é isso? Irmão, eu vou ir no que dá. Atenção nos Kicks. Aúba! Olé, trouxa. Nossa, aqui tá muito lindo em 4K. Puta aqui pra Rials. Nem precisei recarregar. Irmão, sai da minha frente, velho. Você é muito curro, manso. Nossa, não acredito que você fez isso, mano. Vai, 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 jogo. Vai, jogo, vai. Nossa senhora. Pelo amor de Deus. Deixa eu sair daqui. Ai, jogo, sai. Ai, obrigado, obrigado. Deus abençoe. Bora, jogo, bora, jogo, bora, jogo. Oh, yeah. É, dava pra ter ido, mas sei lá. Eu sou medroso. Bora, jogo, bora, jogo, bora, jogo. Meu Deus, que tensão, meu coraçãozinho. Pelo menos agora a gente tem todas as peças da máscara. Olha que legal. Meu Deus. Eu não sei se... É, então, a gente teve 97% de retreat ratio. Matamos 12 inimigos. E a gente morreu duas vezes. Ai, por que que eu salvei aqui, velho? Nossa. Era pra ser salvado em outro lugar, caso alguém reclamasse da lava. E sempre tem. Sempre tem alguém reclamando de alguma coisa. Por mais que assim, o canal seja pequeno, ninguém liga. Sempre vai brotar um e falar. Ah, mas você usou o chão. O chão não é pistola. E como eu sou um cara educado, não posso mandar ninguém tomar no olho do... Né? Eu teria que refazer. Porém, eu não tenho save dessa parte separada. Então, eu espero muito que ninguém reclame. Até porque eu puxei uma alavanca. Era um comando. Comando eu posso usar. Cheguemos. Ai, meu Deus. Eu tô com medo de recarregar e... Dar merda. Acho que aqui tem upgrade, né? Por favor. Tem um monte de coisas. O que vai comprar? Oh, yeah. Punisher. Por enquanto só. Ai, graças, velho. Olha só que coisa linda. Fala que Deus não existe agora, teu. Fala pra mim. Bom, então a gente tem... A gente tá fudido, pra falar a verdade. Vou dar um savezão aqui. É, agora que já fudeu tudo, eu salvo em cima mesmo. Enfim, vamos falar com esse tiozão aqui. O que vai vender? Eu vou vender umas cocitas. Isso aqui ainda não. Vamos combinar tudo aqui. Isso aqui não. Isso aqui. Oh, yeah. Olha que coisa bonita, não é mesmo? Muito bonito mesmo. O que vai vender? Vamos vender aqui a nossa... A nossa Salazar Family Crow. Vou pagar um bom preço por isso. Então pague o aluguel. O que vai comprar? Cara, eu não sei se eu dou upgrade na Black Tail ou na Red Nine. Porque assim, a Red Nine é a mais forte, porém os caras podem estourar a cabeça. É, não tem capacidade. Não tem capacidade. Esse aqui tem capacidade. Então vai ser a Black Tail. Só um. E no Fire Power. Temos a Black Tail e a Punisher. Para matar inimiguinhos. Cara, a Punisher eu acho que eu vou botar ela só para abrir barril. Para ajudar esses upgrades de força, tá ligado? Eu acho que aqui tinha um... Bagulho legal, não tinha? Ou não? Eu acho que não. Eu acho que era só na Demon mesmo. Cara, eu vou só entrar no... No castelo mesmo, tá? E salvar lá dentro. Naquela máquina de escrever. Para não ficar aqui fora. Porque é uma ideia bem burra, para falar a verdade. Mas é o que tem para hoje. E a Black Tail aqui. Acho que é isso que tem para hoje, né? É. Vamos, Nelson. Enfrentar esse inimiganho. Você cospe. Menos um. Você cospe ou bate? Cospe também. Menos dois. Munição, munição, munição. Ah, velho. Vamos lá, então. Aqui tem um barril. Isso aqui parece muito que abre, mas não abre. Isso aqui também. Ali em cima vai ter outro barril. Então, cara, antes de abrir barril... Eu chamo a atenção de todo mundo. E subo aqui. E a gente está sem bala. Irmão, você cospe? Você é só um corno, manso mesmo. O cara parou, ficou me olhando. Ficou analisando o que ia fazer. Eu estou querendo chutar dois. Você cospe? Cospe. Você só bate. Dinheiro a gente pega, né? Você cospe? Você é um corno. Não, você não é corno. Eu retiro tudo o que eu disse sobre o senhor. Você é um bom homem. É, agora só tem aquela plaga mesmo. Ai, muitas munições. Puta que paraios. Meu Deus. Eu vim. É, eu não estou vendo que tem uma puta árvore na frente. Toma. Bitch. Agora vamos lá furar os barrilzinhos. Um tesouro. Aqui em cima tem um que eu não abri também, não tem? Eu acho que tem. Não tem, não. Aqui tinha um... Não tinha, não. Meu cérebro está me enganando. Aqui não abre, né? Só tem um bagulhinho aqui no chão. Esse aqui também não abre. Esse aqui não tem porra nenhuma. Essa parte aqui tem no remake, mano? Porque assim, eu não joguei, né? Eu vou jogar essa granada fora. Se acalmem. Não precisam se alarmar. Nossa, nunca vi isso. Nunca. Deve ser uma parte do... The Mercenaries. Rabbit Blue. E aqui um barril. É esse barril aqui que eu confundi. Não, mas tudo que eu não uso, né? Muito obrigado, jogo. Olha que essas paradas fora, antes que alguém deixe leak. Oh yeah. Vamos entrar na casita. Muito obrigado, jogo. Você é lindo. Vamos abrir aqui agora o... Passagem secreta. E eu não tenho mais câmera. O vídeo deve estar com 35 minutos. Pelos meus cálculos. Pelo menos no bruto. Antes de fazer os cortes, etc e tal. Oh yeah. Nossa, outra parte fodida de difícil. É, eu vou salvar lá em cima mesmo, rapaziada. Espero que os inimigos não voltem. Porque se voltar... Voltaram? Acho que não. Eu espero que não. Eu só quero salvar e ir embora. Então é isso, rapaziada. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Se inscrever no canal. Ativar o sininho para as próximas notificações. E é isso aí. Falou. É nóis. Tchau. Tchau.